Em cerimônia realizada esta semana, a Federação dos Cafetores do Cerrado apresentou o projeto de captação para investimentos na bacia do Córrego Feio em patrocínio. Patrocínio é o município com maior produção de café no Brasil. São, em média, um milhão de sacas de 60 quilos colhidas por ano. A cidade está dentro do território demarcado da única denominação de origem para cafés no Brasil, a região do Cerrado Mineiro, que tem a Federação dos Cafetores do Cerrado como entidade que promove, controla e representa a região. E no município que acontecem as ações pilotos do consórcio Cerrado das Águas, mais especificamente na bacia do Córrego Feio, manancial que abastece a população e é também usado na agricultura e na pecuária. Através do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, o consórcio recebeu um aporte financeiro de 400 mil dólares, cerca de 1,6 milhões para ser investido na bacia. A importância é muito grande, visto que é um projeto da iniciativa dos produtores, com apoio de grandes empresas, com apoio de fundo internacional, visto que esse é um projeto de visibilidade nacional e internacional, mostrando mais uma vez que o produtor da região do Cerrado Mineiro é um produtor de atitude, que aqui se produz um café com responsabilidade e sustentabilidade social, ambiental e econômica. As empresas que estão envolvidas nesse consórcio também, Pono Fundos, elas acreditam na sustentabilidade também econômica, porque elas dão valor ao produtor, remunerando ele, dando condição dele executar esse projeto de revitalização da bacia do Corrego Feio, que abastece a cidade de patrocínio e que servirá de modelo para as outras cidades, fazendo a mesma coisa, mudando a Quasai do Cerrado Mineiro, tornando cada dia mais a nossa cafeicultura e a nossa região uma região sustentável, não só pela qualidade e o café aqui produzido, mas sim pela atitude dos produtores e de toda a população. E vai ser gerido inicialmente pela Fundação, a administração, a Fundação Desenvolvimento do Cerrado Mineiro será a administradora, o presidente do consórcio é o Glaucio, e o vice-presidente é o Guilherme Amado, da Nespresso, e nós teremos uma parceria da Imater, da Epamig, do IEF, da Prefeitura, do DAEP, e de toda a sociedade patrocinense e de toda a região, que são as cooperativas envolvidas dentro da federação, para que esse aqui seja um projeto piloto de sucesso, para que realmente a gente consiga propagar esse projeto para as outras cidades e aportando dinheiro, porque ninguém faz nada sem dinheiro, e sensibilizando a comunidade internacional, que eles têm condições de colocar dinheiro para que a gente possa mudar e tornar cada dia mais bonita a paisagem do Cerrado Mineiro. O engajamento dos produtores é necessário, porque eles são as pessoas que vão implementar as ações em campo, mas é interessante também ver que existe todo um outro projeto de engajamento de parceria, tanto de empresas privadas, como a Nespresso, mas também dos órgãos públicos, como o próprio DAEPA, localmente, e a Prefeitura. Então, tendo todo esse suporte por trás, o produtor não se sente sozinho para iniciar e implementar essas iniciativas dentro da fazenda, e, além disso, tendo o apoio técnico de entidades como o Emater Local ou de ONGs que podem emprestar as melhores práticas para que realmente essas ações fiquem, que elas sejam duradouras e que realmente garantam a qualidade das paisagens sustentáveis aqui para a patrocínio. O projeto nasceu lá em 2013, onde a Nespresso, junto com um dos parceiros internacionais, que é uma ONG que chama IUCN, começou com a ideia de verificar qual era a importância de serviços ecossistêmicos, que seria a produção de água, a conservação dos solos, para as fazendas do Cerrado Mineiro. O Cerrado Mineiro é uma região que tem muita importância estratégica para a Nespresso, nós temos aproximadamente mil produtores localizados aqui, ela tem uma importância de produção de café muito grande para nós. No ano que vem nós estamos completando 15 anos de trabalho no Cerrado, dentro de um programa de relacionamento e parceria com os produtores, e aí dentro desse projeto nós chamamos os principais atores do local para que eles realmente falassem em entrevistas qual era a opinião deles em relação aos principais desafios para a produção de café aqui no Cerrado. Dentro dessas entrevistas e para apresentar esses resultados, nós fizemos uma reunião em Uberlândia, isso foi no final do ano de 2013, e dentro dessa reunião nós unimos essas partes interessadas diferentes e foi feito um pacto, um acordo comum de que algo precisava ser feito em nível global e em nível maior para que impactos positivos fossem trazidos para a região do Cerrado. O objetivo desse projeto é a preservação e a conservação das matas ciliares que estão em volta do córrego feio e tentar aumentar o volume de água e a qualidade da água que abastece o município. Então, essa questão da paisagem é uma questão para a preservação e para a conservação dessas áreas que são produtoras de água. O projeto nós devemos fazer, a princípio, por dois anos, mas a intenção é continuar o projeto por mais tempo para que tenha esse acompanhamento da formação das mudas e o desenvolvimento da área preservada. Como é a participação desses parceiros? Bom, nós tivemos um aporte de um fundo internacional, que é um projeto único que foi criado para isso, e nós vamos ter esse aporte de 400 mil dólares desse fundo e mais uns 100 mil dólares de parceiros que são Nestlé, Nespresso, Lavasa, que estão aportando dinheiro também para o consórcio. Obrigado. Obrigado.